Adobe Illustrator criando um modelo padrão. Olha só, assim como esses modelos de padrões aqui que nós vimos e estamos vendo, o Illustrator permite que você crie um padrão. Então você pode criar bolinhas, estrelinhas, caretinhas, rostinhos, desde que seja vetor. Então aqui um exemplo, para não perder tempo, eu desenhei, criei um gatinho aqui, todo ele feito aqui, um vetorzinho, beleza? Usando aqui os formatos de pincéis para ficar assim, para ficar esses risquinhos aqui, ok? E vou selecionar todo ele e vou agrupar, ou Ctrl G, Ctrl G, igual do Corel, para você agrupar. Tá? Então olha só, eu preciso criar esse padrão já do tamanho definitivo, tá? Que eu quero que ele fique. Ó, então vou deixar menorzinho assim. Ok? Ó, aqui. Certo? Ó, consigo ver que é um gatinho. De repente um pouquinho maior, para não ficar tão pequeno. Aí está. Então eu seleciono ele, botão direito agrupar, pode ver que já está agrupado, então, ou Ctrl G, né? Aí a gente vem aqui em cima agora, ó, menu objeto, tá? Padrão, criar, pattern make. Ele deu uma mensagem, tá? O novo padrão foi adicionado ao painel de amostras, que é esse painel aqui. Lembrando que se esse painel não estiver aparecendo para você, clica nesse botãozinho aqui, ou menu janela, Windows, amostras, tá? Aqui, ó, sweats. As alterações adicionais feitas no modo de edição padrão serão aplicadas à amostra de saída. Então ele vai mostrar aqui. Vou dar um ok. Então vejam que ele já criou uma forma, ele abriu aqui, ó, as opções de padrão, como nós vimos aí na última aula, né? Então eu já posso colocar o nome aqui. Gato. Ok? Aqui você pode determinar o tamanho. Se eu colocar um tamanho diferente aqui, ó, sei lá, digamos 50 por... Vai reduzir automático. Veja aqui, ó, tá? Aqui ele ficou um pouquinho menor. Ok? Então aqui no modo de visualização, o que você quer é grid, a forma por linha, por coluna, ó, a forma com que ele agrupa, né? Ou ele distribui. Geralmente o padrãozinho usado aqui é o grid. Ok? E aqui, ó, as cópias. 5 por 5, 9 por 9, ele distribui mais. Então fica melhor. Então digamos, é isso aqui que eu quero. Tá pronto. Fecho aqui. Vou sair aqui em cima, ó. Tá? Ou eu posso dar uma tecla ESC. E agora vamos ver se deu certo. Vou pegar aqui, ó. Eu já desenhei, pra gente não perder tempo aqui, uma imagem. Tá? Pra gente pintar. E eu quero pintar aqui, então, o corpo da meia. Venho aqui embaixo. Procuro, ó. Já está aqui. Clico uma vez. Prontinho, ó. Já clicou. Já colocou. Veja que ele ficou bem próximo. Parece que tá emendando, né? Mas é isso aí. Ficou prontinho. Então, é claro que a gente poderia ter uma cor de fundo, né? Tipo assim, ó. Criar aqui, ó. Digamos, um retângulo. Né? E esse retângulo, que a gente poderia colocar aqui, uma corzinha de fundo, bem suave. Suave. Né? Uma cor de fundo, ó. Sei lá. Né? E jogar para trás. Botão direito. Ordem. Enviar para trás. E assim, então, teria uma texturazinha mais interessante. Meio marronzinho e tal, né? Ó. Poderia também ser feito dessa maneira. E aí, então, criar. Mas é isso aí, ó. Assim, então, você cria um padrão. Então, você pode criar um padrão da forma que você quiser. De estrelas, de cadeira, de casa, de mesa, de qualquer animal. Aí está, então, o nosso padrão criado. Então, você pode pintar qualquer, qualquer objeto com este padrão. Agora, ele faz parte aqui da galeria. Né? Isso aí. Ok? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Pratique. E é bem legal, bem interessante esse recurso aí. Então, vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.